O projeto identifica crescimento da área agrícola no Brasil. A atividade agrícola triplicou nos últimos 37 anos, saltando de 19 milhões de hectares em 1985 para 62 milhões no ano passado. O avanço ocorreu sobre áreas de pastagem ou já antropizadas. A área usada para pastagem na Amazônia ocupa 3 milhões de hectares. Já no Cerrado, a ocupação é de mais de 5 milhões e meio de hectares. As lavouras de arroz, soja, cana e algodão lideram o movimento de expansão. Elas saíram de pouco mais de 18 milhões de hectares em 1985 para quase 60 milhões em 2021. Já as lavouras perenes, como café e cítrus, aumentaram sua área em ritmo menor. Passaram de 800 mil hectares em 1985 para 2 milhões e 200 mil hectares no ano passado. A silvicultura também cresceu, saltando de 1 milhão e meio de hectares em 1985 para quase 9 milhões de hectares em 2021. A silvicultura também cresceu, saltando de 1 milhão e meio de hectares em 2021.